As dioceses de Santarém e de Setúbal deram início às celebrações dos 50 anos da sua criação. A partir de duas bulas do Papa Paulo VI, foram fundadas a 16 de julho de 1975. Na última terça, uma eucaristia marcou o início do jubiléu em Santarém, quando também fez-se a inauguração do novo presbitério e a dedicação do novo altar. Elementos concebidos pelos monges do Mosteiro de Singeverga e o escultor foi Paulo Neves. Nesta diocese, as comemorações vão acontecer até 4 de outubro do ano que vem. Ao longo do ano pastoral 2024-2025, com a palavra inspiradora a celebrar, será destacada a importância da liturgia e da eucaristia. Já na diocese de Sadina, as festividades também tiveram início na terça, com uma cerimónia na Sé, presidida pelo Bispo de Setúbal, Cardeal América Guiar. Durante o ano jubilar, que se estenderá até 28 de dezembro de 2025, será possível peregrinar a 4 igrejas jubilares e obter indulgência plenária. São elas a Sé Catedral, os santuários de Nossa Senhora da Ataleia, o Nacional de Cristo Rei e o de Nossa Senhora do Cabo Espichel. E depois também fazermos memória agradecida do Dom Manel Martins, o nosso primeiro Bispo, do Sr. Dom Gilberto, o nosso segundo Bispo, do Sr. Dom José Ornelas, o nosso terceiro Bispo, e todos aqueles sacerdotes que ao longo destes 50 anos serviram a nossa diocese. Este ano despedimos-nos do Padre Rodrigo e do Padre Carlos Russo, mas muitos outros já regressaram à casa do Pai nestes 50 anos. E muitos dos outros chegaram, como ao Padre Telmo, muito recentemente ordenado. Também queremos dar graças por todos os leigos, por todos os homens e mulheres de boa vontade que colaboram, que construíram e constroem esta amada diocese de Setúbal. Ambas as igrejas locais vão promover inúmeras atividades de cunho cultural, histórico e religioso. De destacar, peregrinações que irão envolver as duas dioceses, Rua Maria de Setúbal e Santarém, em 27 de abril, por ocasião da Festa do Santíssimo Milagre, e a visita conjunta ao Cristo Rei em junho de 2025.